Leonardo Silva Revisor Revisorreo Há três anos, uma de minhas tias maternas foi tardiamente diagnosticada com endometriose e, por conta deste diagnóstico tardio, ela teve seu quadro clínico agravado e precisou ter o seu útero removido. Mas o motivo do agravamento do quadro clínico da minha tia não foi na existência de um método diagnóstico para endometriose. A minha tia não teve acesso aos tratamentos médicos para endometriose porque ela não pôde arcar com os custos elevados. Por ser uma questão financeira e social, a situação da minha tia me fez pensar em todas as outras milhares de mulheres do meu bairro, da minha cidade, do Nordeste, do Brasil e do mundo, que também passam pela mesma situação. Percebi que endometriose não é apenas uma doença, é um problema social, já que o diagnóstico pelo SUS leva em média sete anos para ser realizado, podendo chegar até 12 anos, e o diagnóstico pago pode custar até 20 mil reais, o que é claramente inviável para a maioria da população. Imaginem a angústia que é ver o seu estado clínico piorar gradativamente e não poder fazer nada para interferir. Durante o segundo ano do ensino médio, eu testemunhei a minha tia enfrentar essa angústia e comecei a me questionar se a gente podia fazer alguma coisa para mudar a situação. Depois de muito trabalho, descobri que, sim, é possível mudar-nos. E é para falar sobre a minha atitude frente a esse problema complexo que eu vim aqui hoje. Mas por onde comecei? Claro, Google. Durante minha primeira pesquisa, descobri que a endometriose é caracterizada pela presença de tecido endometrial fora da cavidade uterina. Esse tecido pode ser encontrado na parede externa do órgão ou em outros órgãos, como trompas e ovários. Em casos mais graves, esse tecido pode sair do sistema reprodutor, alcançando órgãos como bexiga, intestino e até nos pulmões. Além disso, descobri que a endometriose, os principais sintomas da endometriose, são dores incapacitantes na região abdominal, acompanhadas de dores para fazer xixi e dores para ter relações sexuais. Outro sintoma recorrente da endometriose é a infertilidade. No mundo inteiro, a endometriose é a principal causa de infertilidade feminina. Como vocês podem ver, a situação é, por si só, bastante grave. Mas eu só pude ter uma visão ampla acerca da endometriose quando eu percebi os problemas que não são tão facilmente percebidos. Por exemplo, por curiosidade, quem de vocês conhecia a endometriose antes de vir até o TEDx laçador? Eu acho que é tipo 50% das pessoas, o que é muito bom. Mas isso não acontece normalmente. Infelizmente, a endometriose não é muito conhecida, apesar de cerca de 10 milhões de mulheres brasileiras terem endometriose e 176 milhões de mulheres no mundo inteiro terem endometriose. É metade da população americana. O segundo problema é que a dor, o principal sintoma da endometriose, é comumente confundida com outros problemas, como cólicas menstruais. E isso afasta o paciente do diagnóstico definitivo. O terceiro ponto é que a videolaparoscopia, a ressonância magnética e ultrassonografia, os principais métodos diagnósticos utilizados hoje para diagnosticar a endometriose, são caros e inacessíveis ou inconclusivos e ineficientes, o que também atrasa o diagnóstico definitivo. Mas por quê? Por que os diagnósticos atuais são caros e inacessíveis ou ineficientes e continuamos utilizando ele? Essa pergunta eu me fiz. No caso da laparoscopia, ela é uma pequena cirurgia utilizada para diagnosticar e tratar a endometriose, mas ela pode custar até 20 mil reais, além de ser invasiva e traumatizante, segundo o testemunho de mulheres que fizeram. Já a ressonância magnética e ultrassonografia são dois exames de imagem. Mas a endometriose é uma doença crônica, ela leva anos para se desenvolver. Quando ela se desenvolve e se agrava, ela forma os focos de inflamação nos tecidos e a ressonância magnética e ultrassonografia só conseguem identificar esses focos, ou seja, só conseguem diagnosticar a endometriose uma vez que ela já se agravou. Então, em uma situação hipotética, se uma mulher tiver dor incapacitante, dificuldade para engravidar, e conhecendo a endometriose, ela vai levar cerca de sete anos para descobrir a doença, ou desembolsar 20 mil reais no máximo para ter seu diagnóstico definitivo e o tratamento encaminhados. O que acontece hoje é que, além da doença ser um problema em si, a forma como lidamos com a doença também é um problema. Ainda durante a minha primeira pesquisa lá no Google, eu descobri que uma forma de mudar isso era propor um diagnóstico que fosse barato, acessível, não invasivo e baseado em exames laboratoriais que pudessem diagnosticar a endometriose ainda no começo do desenvolvimento. A ideia era pesquisar as mudanças biológicas que acontecem no corpo das pacientes com endometriose e identificar as substâncias relacionadas com essas mudanças e os níveis dessas substâncias. A primeira substância que eu estudei foi a testosterona, um hormônio sexual, que tem seus níveis aumentados em pacientes com endometriose. A segunda substância que eu estudei foi a progesterona, também um hormônio sexual, mas que tem seus níveis diminuídos em pacientes com endometriose. A terceira substância foi a prolactina, é o hormônio responsável pela lactação, a produção de leite materno, e também tem seus níveis aumentados como consequência do aumento da testosterona. E a quarta substância dessa pesquisa inicial que eu fiz foi o CA-125, é uma proteína sanguínea que também aumenta em pacientes com endometriose. Também descobri que a checagem do CA-125 é utilizada atualmente como exame inicial para endometriose, mas o CA-125, infelizmente, também aumenta em outras doenças, como o câncer de colo de útero, por exemplo, e, portanto, não é suficiente para ter um diagnóstico definitivo. A partir de então, o meu desafio era encontrar uma substância, um conjunto de substâncias que diagnosticassem endometriose, que fossem certeiros, não pudessem dar diagnóstico falso, e que pudessem ser adaptados para os exames laboratoriais. Para fazer isso, entrei em contato com todos os pesquisadores da universidade da minha cidade, a Universidade Estadual de Feira de Santana, para, infelizmente, descobrir que nenhum laboratório da universidade tinha capacidade e estrutura para dar apoio à minha pesquisa. Eles só fazem pesquisas com plantas. Então, eu fui até a capital, Salvador, entrei em contato com todos os pesquisadores da minha área ou não, da Fiocruz, um laboratório estatal voltado para pesquisa de doenças que acometem a saúde pública, e, infelizmente, descobri que nenhum laboratório de lá tinha capacidade de me dar apoio. Aos poucos, eu fui percebendo que não se sabe muito sobre endometriose, existem pouquíssimos especialistas sobre endometriose, nós ainda não sabemos as causas ou a causa da endometriose, e, de forma geral, não existe muito interesse em resolver esse problema. Perceber isso foi muito frustrante para mim, porque era como se eu também estivesse acorrentada em frente à endometriose. Eu tinha certeza do que eu queria fazer, tinha convicção e sabia a importância de conduzir essa pesquisa, mas eu não tinha forma de trazer isso para a realidade. Por vários meses, eu continuei fazendo pesquisas na internet, procurando artigos científicos e desenvolvendo a base teórica da pesquisa, mas eu não via nada físico que pudesse me mostrar que aquilo ia dar um resultado. Até que, em uma grande reviravolta, mudou a situação completamente. No dia 1º de julho de 2014, eu descobri que a Harvard Social Innovation Collaborative tinha criado um concurso de empreendedorismo social chamado Village through the Shire, com o objetivo de convidar cinco alunos do mundo inteiro que estivessem desenvolvendo projetos na área de empreendedorismo social, um negócio social, voltados para suas próprias comunidades. Eu apliquei para o projeto, para a competição, passei pelas três fases, e, para a minha alegria, no dia 30 de setembro, também de 2014, eu descobri que eu tinha sido selecionada e que eu teria, sim, a oportunidade de ir até Harvard, conversar com médicos e pesquisadores e encontrar a mentoria que eu tanto tinha procurado aqui no Brasil por três anos. Em Harvard, pude conversar com médicos e referências mundiais na endometriose, mas duas conversas foram sinamente marcantes para mim, foi a conversa com o Dr. Mark Harnstein e Mark Woffer. Ambos acreditam na minha ideia e, inclusive, já estiveram envolvidos nessa pesquisa, validaram a minha ideia e me disseram que ela era, sim, pervasiva, mas o Dr. Mark Woffer foi além me dizendo que ele não só acredita na minha ideia, como ele, atualmente, faz a mesma pesquisa que eu faço e tinha acabado de receber investimento para fazer isso. Nas palavras dele, durante aquela conversa, ele me disse, We have the same goals, nós temos os mesmos objetivos. It would be a pleasure if one day we could work together. Seria um prazer se um dia pudéssemos trabalhar juntos. Perceber que, nos Estados Unidos, eu teria todo o apoio que eu tinha procurado aqui no Brasil e que, infelizmente, eu não tinha encontrado, fez com que eu quisesse voltar mais uma vez aos Estados Unidos. E foi aí que um novo desafio foi posto na minha frente, que era o desafio de ser aceito em uma universidade americana. Mais uma vez, eu não tinha dinheiro para conduzir esse processo, eu não tinha informação, nenhuma instituição brasileira ou internacional estava me dando apoio. Meu inglês era e é básico, autodidata, e eu não estava, de forma geral, preparada para encarar esse processo. E eu digo mais uma vez, porque, no ano anterior, 2013, eu tinha me candidatado para sete universidades americanas e eu fui negada em todas elas. mas, mais uma vez, eu não deixei que nada disso me parasse. Consegui que o meu colégio pagasse todas as taxas do meu processo de application de 2014, em troca de divulgação. Consegui apoio de uma organização estudantil, a BISQI, Brazilian Student Council of Undergraduate Education, que é um grupo de alunos brasileiros que estudam nos Estados Unidos, que querem estudar nos Estados Unidos e que se ajudam a passar pelo processo. E, de forma geral, eu juntei uma rede de networking enorme, cheia de pessoas que poderiam me ajudar e que me ajudaram muito. Depois de muito trabalho e de várias noites sem dormir, eu descobri que eu tinha sido aceita em nove universidades americanas. e que eu teria, sim, a oportunidade de voltar aos Estados Unidos e continuar perseguindo o meu objetivo de trabalhar e de procurar soluções para os problemas que eu identifico na minha comunidade. Constantemente, vejo pessoas falarem sobre a minha trajetória de vida sobre um discurso de apesar de... Apesar de ser negra, apesar de ser jovem, de 19 anos, apesar de vir do interior da Bahia, apesar de ser mulher, Georgia conseguiu e continuou, se manteve atrás do seu sonho. Mas eu discordo disso. Eu não consigo imaginar a minha trajetória desassociada da minha identidade, ou, pior, contra a minha identidade. Se eu não estivesse na comunidade que eu estou, que eu vivo, eu nunca teria identificado a endometriose como um problema social, como eu identifiquei. Se eu não tivesse identificado a endometriose como um problema social, talvez eu nunca teria corrido atrás e visto a necessidade de um diagnóstico barato, acessível e não invasivo para a doença. E se eu não tivesse feito tudo isso, talvez hoje eu não urgisse o tanto que eu urjo para trabalhar cada vez mais e melhor a fim de empoderar mulheres do mundo inteiro para que elas possam mudar suas condições de saúde e, como consequência, as suas vidas. Obrigada. Nossa, muito obrigada. De verdade.